Olha só, o feriado terminou com morte nas estradas aqui da região. Em Penápolis, uma mulher morreu atropelada ontem à noite. Repórter Jéssica Tábuas, ao vivo, tem as informações pra gente. Tudo bem, Tábuas? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, o atropelamento foi na vicinal Luciano Arnaldo Covolan. De acordo com a polícia rodoviária, a Edinalva Arruda Araújo, de 49 anos, estava empurrando a bicicleta dela, quando então tentou atravessar a pista. Ela foi atingida por um carro, motorista de 65 anos, prestou socorro à vítima. Ela chegou a ser levada ainda com vida pro pronto-socorro por uma equipe do resgate, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do atropelamento, Casa Grande, passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo pra embriaguez. O corpo de Edinalva será enterrado hoje, às 4 da tarde, no cemitério de Penápolis. A Polícia Civil vai abrir um inquérito pra investigar esse caso. Eu volto com você. Tá certo, Tábuas. Obrigado pela sua participação. Infelizmente, mais um registro de morte no trânsito aqui da nossa região.